E aí galera, aqui fala o Lep, estamos seguindo aqui mais um vídeo de uma só simulater, uma só simulater o realismo aqui Está tendo aqui uma manada de tracts e eu vou caçar ela com o Acrocanthossara que vocês pediram para eu trazer um vídeo dele Então eu trouxe aqui, eu não vou exatamente caçar manada porque como eu falei é uma manada de tracts de Acrocanthossara sozinho não consegue caçar tracts Então mesmo que eu consiga um parceiro eu vou ver o que eu caço, se eu caço os carnivores que se machucaram e tendo caçar Os herbívoros que foram caçados estão, mas foram feridos Então bora ver o que acontece, bom o Acrocanthossara é um dos maiores terópolis que já existiram Ele foi um carnivor bípede que provavelmente caçava principalmente os sauropos e ornitomibos, ornitomibedios, algo assim Ele recebeu o nome Acrocanthossara que significa largar as grandes espinhas, devido a grandes espinhas que o animal possuía Nas vértebras que provavelmente ajudava a apoiar as pernas, o pescoço e os braços Não sabia muito bem para que seria essa técnica, se era para comunicação com os membros da sua espécie ou se era para controlar a temperatura do corpo Mas bom, agora a gente já sabe tudo, bora lá Bom pessoal, eu já encontrei aqui a manada, parece que tem um Rex caçando, então vou ter que tomar cuidado Porque como vocês podem ver, o Acrocanthossara, ele como eu falei, ele foi um grande terópolis Provavelmente o maior predador do seu ecossistema Mas ele era um pouquinho menor que os Cacarodontosaurides Que são os membros da família do Gigantossauro Eu não acho que ele batia de frente assim, em questão de tamanho com o Rex Eu acho que ele é um pouquinho menor que o Rex Ele podia chegar até o Acrocanthossauro Chegava até uns 11 metros de comprimento Olha só galera, é um novo dinossauro não É um Fasso Lassucos ali Vou tentar caçar ele, né, isso aqui Acho que ele gastou a vitamina dele, então eu não caçava nada, bora ver Tô chegando, tô chegando Ah não, ele correu Não, não correu, não correu, não, ele não enviou Não enviou Vai, 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 vai Aff Vai Nossa, não dá muito rápido Ai, não dá esse bicho muito rápido, ele tem bastante estamina Ah, vou ficar com um bote, vai Eita, que moleque Tudo, tudo Olha lá o safadinho Ficou brincando comigo Eita Nossa, gente, o Rex feriu Nossa, por que eu fui comer aquele bote Aff, agora eu não posso mais caçar o Rex Calma, calma, só quero ver como é que tá o Rex Só quero ver o Rex Dei como dar cuidado porque os Rex são bastante territoriosos agressivos Olha o que que eu vou fazer Nossa, se eu não tivesse comido bote, velho Peraí, tive uma ideia Tive uma ideia, bora provocar o Rex Bora provocar o Rex Nossa, olha aí, ele tá todo travado Opa, atacou Isso Agora sim Eu não tô caçando o Rex Tô me defendendo, ó Ele quer me atacar, então eu vou atacar ele Pronto Ó, porque aqui galera, no realismo A gente não pode caçar Com Como é que eu falo, a gente não pode caçar quando Não tiver com fome Como vocês podiam ver, minha fome Ela tava quase cheia Então o que que eu fiz Eu cheguei perto do Rex pra ele se assustar E tentar se defender, obviamente Aí ele ia me atacar Então eu tecnicamente não tava caçando o Rex Eu tava me defendendo, né Que bom que deu certo isso Bom, e a Como eu fiquei aqui com a casa do Rex Eu não consegui alguma nada Elas devem estar bem longe agora, então Bora ver onde é que ela tá Eu não sei se vocês viram ali, galera Mas Lá na época Quando eu tava conversando Sobre minha técnica com o Rex Tinha um Megalodon Porque o Megalodon Ele foi liberado aqui no realismo Então agora Provavelmente Nos meus vídeos Vai aparecer muito Megalodon O Megalodon Antes ele tava Proibido Assim como os híbridos Porque Ele era simplesmente apelão Muito apelão mesmo Só um Play usando o Shift Lock Que fosse um bom play, é claro Conseguia matar um Mega E acontecia muito Antes do gamismo No realismo De Se a gente Tomar a estrela Que jogou com o Mega Sem permissão Se a gente não pode Mas o bom agora É que O Mega Devido a os Como é que fala As mudanças de status Que o Chicken fez Então ele ficou Um pouquinho menos apelão Então por isso Ele pode ser jogado aqui No realismo Mais solitário Então não pode Ter dois Por exemplo Não pode nem Ter um adulto Com um filhote Eu acho Isso bem realista Porque até os tubarões atuais Eles não cuidam dos filhotes Eles só As mães só vão lá Dão um vidro Como é que fala Quando está na hora De dar luz Para os filhotes As mães só Caga eles E vai embora E os filhotes que se virem No oceano É um acesso Bem realista Realista Quer dizer O DS É que Esse realismo Tem Tem umas regras Bem daoras Tem Eles inventam Cada coisa Que eu não sei Explicar muito bem Mas É muito legal Mas se vê aqui Como explicar Depois eu explico Estou aqui Mais preocupado Com a manada As mais voações Do ato Muito legal Olha ali Parece que Alguns attacks morreram Não sei Antes tinha Max eu acho Eita espina Espina Eu não dou conta Nenhuma Não 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 Pera aí Não Se o espírito Quiser Me Quiser Me matar Ele consegue Mas primeiro Ele vai ter Que me pegar Nossa Olha aí Esse manado Foi tudo Pra cima Do espino Não 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 Eita Um Mapu Acho que O Mapu Vai brigar Com o espino Bora ver Eu ainda Não estou Com o fone Pra caçar Então Vou ficar Só de olho E Será que Já feriu Nossa O Mapu Vai finalizar O espino Opa Se bem Que eu não estou Com Vou fazer De novo Aquela técnica Bora lá Bora ver se funciona Vai Vai Espino Vem aqui Valeu Aqui Espino Isso Isso Me ataca Vai Me ataca Me ataca Espino Possa É Não Funcionou Eu não Vou matar Espino Porque eu não Estou Com muita Fome Eu não Vou Quebrar As regras Só Para dar Emoção Para o Vídeo Não Eu não Faço Isso Aquela Não Bote Strike Nem Vi Direito Dessa vez O espino Não cai Na minha técnica Acho que o espino Não era o rex Ou o rex Aquele mapu Não sei Rex falando Aquele rex Morreu e trocou Claro Porque não tem como Um mapu ser um rex Um mapu é um mapu E parece que tem um bootstrike ali Opa Uma Glegs Estou indo pegar Aquela Glegs Vai estar Todo mundo Vai estar Todo mundo Ali Na manada Então Vou aproveitar Eu acho Boa vez não tem Ninguém Lá Espero Que não Acho que não tem Ninguém O mapu tentou Vim Mas eu cheguei Primeiro Aqui pessoal Já está chegando A Glegs Olha aqui O piso Vai ser Sorry Ah Foi o Glextrodon De novo Apareceu ali Sorry Porque eu só tenho O Glextrodon Eu acho que eu só tenho Todas as Glextrodon Nem lembro agora E bom Parece que a manada Já terminou Tem vizinho Que saiu Já Porque Geralmente Que não terminou A manada Muita gente sai Mas bora ver Ainda tem Até que tem Uma galelinha Galelinha Falei que nem A cebolinha Até que tem Uma boa quantidade De preço Então bora ver Que eu consigo Arrançar Não estou vendo Ninguém Por enquanto Ó Vem um pinteiro Tem alguma coisa ali Ó Tem um Rex ali Não dou conta Então bora ver O que é que tem ali Os cunhos podem Inventar uma boa quantidade Ah era só Não 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 Ah Já está com vida Aqui Estava falando Eu sei que Eu sei que era Não está adulto Não Acho que É adulto Sem impressão Como eu falei Era só aquele Bote mesmo Não era ninguém Não Mas quando vocês viram Você tem espino Você tem que Camária Diplo E aquele Rex ali Então Você vai ficar por perto Para ver Que ele É um Consolador Um Trástico Sou um Oportunista Opa 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 O que é isso O que é que foi isso Podia Será que Vem algum Bicho Aqui Eu não vou matar Bote Não Só matei Bastante Bote Por hoje Nossa Muitas Tracks Fizeram Uma festa Fio Botaram Bastante Ovo Olha lá O espino Nadando O resto Domina a terra E o espino Domina os mares Aí aparece o megalodon E o espino Não domina mais nada Já to um lixo Ameaçando Opa Mais um A pra aqui Agora sim Agora o espino Não dá conta Agora sim Essa coisa De caçar Vaza o espino Agora a gente Tá em dois Dele Não pode Tentar caçar Algum Sauropos Daquilo Camara Ou Diplo Bora ver Ah é mesmo A PEC Tem que criar a PEC Primeiro Bora ver se dá Né Porque As PEC Tem estado Bugada Ultimamente Bora ver Se ele Nossa Tem isso Nossa Saiu Geral Bom Bora ver Se a gente Consegue Alguma coisa Né Nossa Mas é meio Muito estranho Esse grito É assustador Mas é estranho Ó Se ele ficasse Ameaçando A água congelada Aí a gente Vai pra cima dele E isso A água já tá esvaziando A água já tá esvaziando E esse Tadinho Tadinho do Sante Tem muita pouca O Sante Deu menu Ah acho que o Sante Deu menu Né Ah a gente não A gente Bom a gente ia caçar ele Mas não dava pra gente Caçar ele nesse momento Mesmo Porque A água tava Não tava congelada Então É Eu acho que ele ia sair De um jeito ou de outro Porque acabou de sair Alguém mesmo Mas Bom pessoal Acho que não vai conseguir Mais nada Porque olha só Só tem Eu O Rich E Aquele cara E a linha Não conseguiu ler direito O Que que Só tem ele E o Rich E eu Então Não vai dar pra gente Conseguir mais nada Por aqui Infelizmente De vez em quando É assim Né Mas também Né Tô gravando de noite Geralmente O pessoal Usa mais Entre O fim da manhã E o entardecer Nessa Dessa horada Aí Mas bom pessoal Acho que já deu pra conseguir Bastante coisa Né Com essa nossa Estratégia Minha de caça Quando Você não tiver Com muita fome É só você chegar a pé Esperar o bicho Te ameaçar Aí Ele te ataca Você só se defende Então é isso Salve Rich Valeu por me ajudar Aí Embora A gente não tenha Conseguido quase nada Valeu Fui Bye bye